Oi gente, tudo bom? Vamos lá então, vou responder as perguntas de vocês Pedi pra vocês deixarem perguntas pra mim em relação a qualquer coisa, né? Eu sei que é a maior curiosidade de vocês, então Como é que tá sendo a minha vida depois que a Rebeca nasceu, né? A curiosidade maior de vocês é essa Eu pedi que vocês deixassem perguntas nessa foto aqui no meu Instagram Se você não me segue ainda, meu Instagram é Dona Consumista E eu tenho postado a minha vida noturna, real, lá no Stories Todas as noites, em claro que eu passo, amamentando a minha filha Então se vocês quiserem saber como é que é de manhã, né? Quando vocês acordarem, amor, porque ninguém merece ficar a madrugada inteira acordado Vendo o que tá acontecendo na minha vida Então de manhã quando vocês acordarem, vocês vão ver tudo que eu passei no Stories na madrugada, tá? Então me segue lá no Instagram, meu Instagram é Dona Consumista Então aqui vou responder as perguntas que vocês deixaram pra mim nesta foto Sem maquiagem, que não é essa mesma cara que tá aqui agora Com maquiagem que vocês estão vendo Deixei essa foto aqui nua e crua Vai lá no Instagram pra vocês verem, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas de vocês Então tem muita curiosidade, tem muita coisa aqui que vocês querem saber E eu acho que vocês me fizeram perguntas muito boas também Então vamos lá, vamos começar respondendo as curiosidades de vocês Aqui a maioria das coisas é sobre maternidade Vamos lá! Eu vou começar então pela primeira pessoa que me fez uma pergunta Que foi a Stephanie Beatriz Ela perguntou se eu senti dor no parto Olha, eu já fiz o relato, né? Pra vocês, eu tenho um vídeo aqui no meu canal Do relato do meu parto Então se você perdeu, eu vou deixar nos cards aqui Pra vocês assistirem esse vídeo Eu já falei naquele vídeo Eu conto tudo, como é que foi o parto O que aconteceu e tal Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês Quem diz pra vocês que não dói, tá mentindo, tá amor? Então, dói sim! Tá? Eu já senti dor E eu conto tudo pra vocês nesse vídeo Então vai lá assistir o vídeo, tá bom? A próxima pergunta é da Suene Menezes Como tá sendo a participação do Rodrigo nos cuidados com a bebê? Tipo banho, troca de fralda, leitinho Olha, o Rodrigo, sempre que ele tá em casa Ele ajuda, ele dá a mamadeira pra ela O banho ele ainda não pegou no banho Mas ele já assistiu como é que é Porque depois ele vai precisar me ajudar, né? E a outra pergunta A troca de fralda Ele vai bem na troca de fralda Então ele tá indo bem Ele tá indo bem, viu? Tá bem, tá bem A Andressa Dias, um nove oito sete, me pergunta O que você mais achou difícil no pós-parto e cuidados com a baby? Olha, pra ser muito, muito sincera mesmo O mais difícil é ter que acordar no meio da madrugada pra amamentar O resto é moleza, gente Eu não tenho nada assim que eu ache super difícil Eu acho que a gente acaba O nosso instinto materno acaba fazendo por si Mas acordar no meio da madrugada pra amamentar Essa é a parte mais difícil pra mim Porque eu sou uma pessoa que eu preciso dormir seis horas no mínimo Senão eu não funciono Então assim, ter que quebrar o meu sono no meio da madrugada Essa é a parte mais difícil que tá sendo pra mim mesmo O resto não tem nada difícil Amamentar, passear, brincar, nada disso É tudo muito simples, é tudo muito fácil mesmo Se você tá descansado, se você dormiu, você consegue fazer tudo isso Agora, quando você tá cansado, você tá com sono Ai, tudo se torna muito difícil Então assim, dormir pra mim tá sendo o maior desafio de todos nesse momento A próxima pergunta é da Kalinka Maka Quantos quilos você ganhou na gravidez e como está sendo o processo da perda deste peso? Olha, eu não sei direito pra vocês quantos quilos Pra dizer pra vocês quantos quilos que eu ganhei na gravidez Eu sei que antes de eu ficar grávida eu pesava 114 pounds Se eu não me engano E eu não sei quantos quilos, gente E no final da minha gravidez eu tava com 153 pounds Agora eu voltei, eu tô com 135 pounds, se eu não me engano Mas eu não tô muito preocupada ainda com isso não Porque eu acho que gradativamente eu vou perdendo peso Eu sempre fui uma pessoa magra Então meu metabolismo é muito acelerado, ele é muito rápido Eu consigo perder peso bem rápido A minha barriga já tá quase toda desinchada Porque a barriga fica igual uma bexiga murcha, né minha gente? Uma bexiga murcha mesmo, tá? A barriga precisa voltar, ficar um pouquinho durinha Ela tá um pouquinho molinha ainda Mas eu não tô muito preocupada com isso Eu acho que depois que eu puder voltar a fazer exercícios e tal Eu vou conseguir voltar ao meu peso de antes, tá? Monique9450 me perguntou Ela mama exclusivamente no peito? Eu já fiz um vídeo sobre isso Eu vou deixar nos cards aqui falando Então eu tô explicando tudo, tudo pra vocês nesse vídeo Eu vou deixar linkado aqui, tá bom? A próxima pergunta é da Samia Lorac Eu acho que é assim Como você está se sentindo nesse período pós-parto? As decisões que você precisa tomar diariamente Estão sendo tranquilas pra você? Sente dificuldade de pedir, aceitar ajuda? Torço muito pela sua felicidade Beijos na sua linda família Muito obrigada pelos beijos, viu? Olha, assim Na verdade, como eu falei pra vocês O pós-parto no comecinho, bem no comecinho É muito difícil, tá gente? A gente tá estressada Porque é tudo muito novo Tudo que você fazia antes você não pode mais fazer Você tem que se adaptar à vida do bebê Não é o bebê que tem que se adaptar a gente É a gente que tem que se adaptar ao bebê, tá? Então a gente tem que conhecer o neném que a gente tem em casa Saber quais são os horários dele O ritmo do neném O como que ela faz O que que ela gosta O que que ela não gosta Conhecer o bebê Apresentar a casa pro bebê Tudo isso a gente precisa fazer, tá? Conversar muito com o bebê Porque a gente acha que o bebê não entende Mas eles entendem, tá? Então eu sei que tem uns momentos assim Que a gente tem que apresentar a casa pro bebê Tem que conversar muito com o bebê Explicar tudo que a gente vai fazer Isso tudo ajuda a gente entender um pouco O bebezinho que a gente tem em casa, tá? Então assim O comecinho mesmo foi bem complicado Mas agora eu já tô me adaptando à Rebeca Então eu acho que ela também tá se adaptando À vidinha dela aqui fora da barriga Então tá ficando um pouquinho mais fácil, tá? As decisões que eu tenho que tomar Como estão sendo Se eu tô tendo dificuldade pra pedir ajuda Aceitar ajuda Eu não tenho dificuldade nenhuma Em pedir a aceitar ajuda, gente Porque, olha Eu sei que É óbvio que quando Eu tô acordada de manhã E já tô no processo Que eu consigo fazer as coisas Eu mesma faço Mas Logo, logo cedo mesmo Lá, seis da manhã Assim, seis e meia, sete horas Se a minha mãe já tá acordada Eu peço ajuda a ela Eu peço pra ela ficar com a Rebeca Pra eu poder dormir Porque eu tenho passado as noites assim Acordado muitas vezes à noite E isso tem me desgastado mesmo Porque Eu sem dormir Eu sou Não funciona, gente Então assim A falta do sono É uma coisa mais complicada Nesse momento Então sempre que eu posso Pedir ajuda Eu peço Tá? Eu não tenho problema nenhum com isso Vamos lá Próxima pergunta A Thais Cristina Guimarães Ela me pergunta Quais são os itens mais usados E o que eu comprei Que eu não recomendo Eu não tenho ainda Essa lista de produtos usados Que eu recomendo Que não recomendo Mas o que eu posso dizer Com certeza pra vocês Em relação a mamadeira A Dr. Browns É a melhor que tem Tá? Isso com certeza eu recomendo pra vocês As outras que eu já testei Não funcionaram pra minha filha Então a Dr. Browns É a que eu recomendo mesmo Se você quiser uma indicação É a melhor mamadeira A Ventes MAM Aquela outra Tommy Pie Lado Não Dr. Browns É a melhor que tem Então essa que eu recomendo pra vocês Se vocês precisarem de alguma dica Quiserem testar Essa pra mim Tá sendo a melhor mamadeira Tá? Ela me faz uma outra pergunta também Expectativa versus realidade O que que eu imaginei Se foi completamente diferente Tanto positivo Quanto negativo Eu não imaginei nada Porque eu nunca tive neném antes Né? Em casa Então eu não tinha como imaginar nada Eu não sabia como é que era Mas eu digo pra vocês A gente não tem mais muito tempo De fazer quase nada, né? A gente se dedica totalmente ao nenenzinho Principalmente por ser recém-nascido A Rebeca Ela é 100% dependente da gente Então assim Todo momento que a gente tem em casa É dedicado a ela Quando ela tá dormindo Que a gente vai fazer as nossas coisas, né? Então assim Não vejo dificuldades nisso Porque eu acho que é uma coisa Que eu muito quis pra minha vida Então Eu já sabe Eu não sei se Talvez eu não sabe Eu não sabia como que ia ser Mas eu também não tô achando ruim Né? Eu tô aprendendo junto com ela E tô vivendo junto com ela A maternidade Então Não tem assim Na verdade Positivo ou negativo Mais uma vez Eu falo pra vocês A única coisa ruim Pra mim É a falta de sono Não consegui dormir muito bem a noite Mas eu sei que isso passa também Então eu vou dizer pra você Como minha mãe fala É... Maternidade é padecer no paraíso Eu esqueci agora Alguma coisa assim Né? Padecer no paraíso Ser mãe é padecer no paraíso Alguma coisa assim Que é difícil Mas é o paraíso Né? Tá? Então eu uso essa frase A próxima vem da Butterfly Consumista Que é do fã clube Um beijo pra você Muito obrigada A pergunta é O que está sendo mais difícil pra você Desde que a baby consumista nasceu Se eu sinto falta de algo que eu fazia antes E hoje eu não faço mais Na verdade Eu já respondi isso pra vocês várias vezes É o sono mesmo É a única coisa que tá sendo mais difícil E gravar vídeos E editar vídeos E está sendo bem difícil também Gente Só isso mesmo que eu fazia antes Poder atualizar o YouTube com mais frequência Né? Do que eu fazia antes do que agora Mas acho que o resto Tá beleza Tem mais uma pergunta aqui Da Bia Mercon O que te surpreendeu E o que não te surpreendeu Em relação a ter uma baby? Na verdade Eu acho que não é o que me surpreendeu Mas Eu... Pra ser muito sincera, gente Eu não tenho essa resposta Porque antes de ter um neném A minha vida era de um jeito E agora a minha vida é de outro Né? Então acho que Não tem nada que tenha me surpreendido Assim É... Porque eu nunca tinha vivido isso antes Então tudo tá sendo novidade pra mim Né? Então eu não tenho como me surpreender com nada Porque é uma coisa nova Pra mim, né? Eu acho que não... Tudo tá sendo novo E... Eu não tenho... Fico surpresa, na verdade Com o crescimento, né? Com o desenvolvimento dos filhos Da criança Ela já é capaz de fazer tantas coisinhas Assim, tipo Dar um sorrisinho Segurar no seu dedo Saber que você é a mãe Olhar pra você Então assim Esse tipo de coisa É surpreendente Nesse aspecto De como as crianças Se desenvolvem Tão rápido E elas te reconhecem Tão rápido, né? Mas eu não tenho assim Como comparar Porque Eu nunca tive neném antes Então Né? A Nari Pereira Ela pergunta se eu pretendo Ter mais filhos A gente pretende ter mais filhos Mas a gente não sabe De quais os meios De que meios ainda Mas a gente quer ter Pelo menos mais um filho, tá? Mas eu ainda não sei Dizer pra vocês Como que vai ser isso Tem gente aqui Me perguntando Sobre a fórmula Se eu tô dando fórmula Pra Rebeca Sobre a amamentação Eu já fiz um vídeo Sobre isso Como eu já falei pra vocês Então nesse vídeo Eu vou explicar Tudo isso pra vocês, tá? Essas foram algumas perguntas Então que vocês me deixaram No Instagram Respondi algumas dúvidas De vocês Se vocês tiverem mais dúvidas Deixem aqui nos comentários Pra mim Que eu vou responder Pra vocês com todo prazer Se vocês tiverem Mais alguma dúvida Tinham me perguntado Sobre as fraldas Eu tenho usado Essas fraldas da Honest Agora Eu tinha feito um vídeo Falando das fraldas Que tem desconto E agora eu posso dizer Pra vocês Sobre como tá sendo Usar essas fraldas Eu tenho gostado muito Não vá A fralda não vaza A fralda mantém Assim Ela mantém A Rebeca seca Até inclusive Então tá sendo Então tá sendo super bom Eu tenho usado Também Esses lencinhos Aqui Da Honest Eu tenho usado Esse Eu tenho usado Da Pampers Eu gostei muito Das fraldas Da Pampers E as fraldas Da Honest As outras marcas Que eu usei Eu não aprovei Ainda Eu não gostei Teve uma marca Que até deu alergia Na Rebeca Se eu não me engano Chama Parent's Choice Alguma coisa assim Eu não gostei Dessa marca Ela deu alergia Na minha filha Então eu parei De usar Tá Eu usei a fralda Uma vez só E deixou ela Totalmente vermelha Assim no bumbumzinho A gente ficou desesperado Começou a passar em pó gloss E agora Ela tá melhor Graças a Deus Eu voltei A usar então As fraldas da Honest Eu usei uma só Pra testar Que ela não funcionou Voltei a usar As fraldas da Honest E eu acho muito legal Porque olha As fraldinhas Elas são sempre Elas são assim Olha Tá vendo Elas tem umas Estampinhas e tal Agora eu tô usando Essa daqui de peninhas Mas você pode escolher Quais que você quer No site Achei super interessante Eu já fiz um vídeo Sobre isso Eu posso deixar aqui Nos cards pra vocês Tá bom Então é isso gente Deixa os comentários De vocês aqui embaixo Não se esqueçam De avaliar o vídeo Pra mim Deixa o seu gostei E se você ainda Não é inscrito no canal Se inscreve E vai me seguir lá No meu Instagram Tá Meu Instagram Dona Consumista Pra você saber A minha rotina noturna Como está sendo Se você tiver alguma dúvida Você pode me mandar A mensagem por lá também Tá A gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau Tchau